E aí galera, beleza? Bom, hoje eu fiz um informativo aqui pra vocês, quem tem Roblox aí e não quer que sua conta seja banida Tem uma coisa que tá aparecendo aí na tela, que tão falando que você é Scammer Quem tá fazendo isso é o próprio Roblox, tá? É o próprio Roblox que tá fazendo isso Pra banir contas que ficam roubando contas Isso é bom, isso é ótimo Só que tão usufruindo disso e banindo contas Então, na verdade, tão mandando mensagens pra outras contas Que, tipo, mano, não tem nada a ver com isso E hoje eu vou alertar aqui pra vocês pra como você prevenir isso, beleza? Bom, aqui ó, se você tá no Roblox app, pra computador aqui é a mesma coisa Você vem aqui no configurações, aqui ó, você tá... Você geralmente vai tá naquela casinha ali, né? Aí você vem e aperta aqui, nesses três pontinhos aqui no canto Aí você vem aqui, ó, configurações Você raspa pra baixo Aí você vem aqui, ó, e acho que... Onde é que era? Privacidade, acho Eu não sei se era aqui Não, não era aqui, peraí Segurança Aqui era a segurança... Não, não era a segurança também, caramba Também não era aqui Nossa, onde é que era? Até era aqui, ó, privacidade Aí aqui, ó Ai, deixa eu... Deixa eu deixar assim Bom, aqui onde vai tá Quem pode me enviar mensagens Vai tá aqui, ó, nesse... Aqui, ó, tem... Quem pode falar no chat comigo Quem pode falar no chat do aplicativo comigo Quem pode me enviar mensagens Aí você vem Aqui em amigos E deixa ninguém Ah, deixa eu... Deixa eu colocar... Depois eu coloco meu pin aqui Que é uma segurança a mais Você vem aqui Deixa eu mudar aqui Mas aí, ó Aí, ó Pra você ver se você não tá Coisando mesmo Não tá levando É só você vir aqui Em mensagens Ixi, tem noventa... Mais de noventa e nove mensagens Nossa, tomara que não seja, né Pelo amor de Deus Nossa, nossa Aí só tem mensagem de dois mil e dezoito Tá, tá É tudo do próprio Roblox Tô falando que a gente Soitou a amizade Mas eu tirei Tá É... Olha só Tem tudo mensagem de dois mil e dezoito Dezenove Nossa Deixa eu ver Enviado Notícias Arquivar Tá Bom, galera Eu vou... É bom, galera Esse foi o informativo Espero que vocês tenham gostado Espero ter ajudado aí também Toma um cuidado aí E falou E falou Tchau 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 Tchau